Boa noite, São Paulo! Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? É o chassi, seu cavalo com seu chapéu de banho? Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? É o chassi, seu cavalo com seu chapéu de banho? Ele é filho do verde, ele é filho da mata-zaraba, Nossa Senhora, a sua flecha amada Ele é filho do verde, ele é filho da mata-zaraba, Nossa Senhora, a sua flecha amada Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? 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 Na palma da mão Aé, São Paulo Saudade de você Ô, lua branca, leuê 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 Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda É Oxa, sim, seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda É Oxa, sim, seu cavalo Com seu chapéu de banda Ele é filho do verde Ele é filho da mata, zaraba Nossa Senhora, a sua fé chamada Ele é filho do verde Ele é filho da mata, zaraba Nossa Senhora, a sua flecha Mas quem é o cavaleiro que vem de Aruanda Quero ouvir Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda Na palma da mão Na palma da mão Galo cantor, tá chegando a hora Ouxa, lá tá me chamando Que essa dor já vai embora Galo cantor, tá chegando a hora Ouxa, lá tá me chamando Que essa dor já vai embora Galo cantor, tá chegando a hora Oxalá tá me chamando, caçador já vai embora Galo cantou, tá chegando a hora Oxalá tá me chamando, caçador já vai embora Oxalá tá me chamando, caçador já vai embora Oxalá tá me chamando, caçador já vai embora